E foi lançado hoje em Brasília o Plano Safra de 2023. O volume de recursos é maior em relação ao ano passado. O dinheiro será disponibilizado para linhas de créditos rurais com taxas de juros diferenciadas. A novidade é a premiação de produtores que adotam práticas sustentáveis. O Palácio do Planalto foi preparado para receber autoridades e representantes do agronegócio. O Plano Safra 2023-2024 vai destinar 364 bilhões de reais para médios e grandes produtores. O volume de recursos é 27% maior que o destinado no ano passado. Um Plano Safra que é a união do campo, mas que também é a união da cidade, que gera emprego na indústria, que gera emprego na cidade, que gera bem-estar, que gera melhoria de vida para as pessoas. Os produtores participantes do Pronamp terão acesso ao crédito de custeio e comercialização com taxa de 8% ao ano. Para os demais, os juros serão de 12,5%. Já o crédito para investimentos terá taxa entre 7% e 12,5%. É o primeiro Plano Safra do nosso governo. E como os outros, de 2003 a 2015, com a Dilma Rousseff, eu não tenho medo de dizer para vocês, todos os anos a gente vai fazer planos melhores do que no ano anterior. Produtores com car cadastro ambiental rural concluído e com práticas sustentáveis de produção vão receber um estímulo. A redução de 0,5% nas taxas de juros. A mudança é um aceno à agenda ambiental adotada pelo governo. Essa proposta está absolutamente em sintonia com a ideia de um governo que busca um modelo de desenvolvimento sustentável que privilegie o crescimento econômico, a inclusão social e a proteção do meio ambiente. Para o ministro da Fazenda, as mudanças colocam o setor no mesmo patamar das práticas sustentáveis do mercado internacional. Vai ser muito importante, presidente, que a nossa produção se adeque às novas exigências internacionais para que nós não percamos mercado no exterior de produtos que são bem-vindos fora e precisam continuar sendo bem-recebidos no exterior. O Plano Safra para Pequenos Agricultores e Agricultura Familiar será lançado amanhã. 70 bilhões de reais foram reservados para o programa.